Oi lindonas, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Subindo aqui o negócio, o negócio tá caindo aqui Eu espero que sim, um dia maravilhoso, um bom dia de beijo pra todas vocês Iniciando mais um vídeo no canal, já deixa aqui o seu like que é muito importante pra o vídeo Já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho e vem comigo pra mais um vídeo Beijete Então lindonas, eu estou aqui com a vassura na mão Por quê? Porque vou dar uma varrida na casa Não tá tão bagunçada não, ó, já organizei quarto Tá vendo? Hoje tá mais tranquilo, né? Porque a Miquel já ajudou ontem a dar um grau na casa Só ia varrer mesmo, tá tudo organizadinho Sua amiga que tá ali, né, fazendo traquinagem Mas, ó, com o banco ali, ó Mas a vó já varrer mesmo Só com cinta pra organizar prato, não sei o que tem, né? Prato, fazer, terminar o almoço e tal Agora eu vou dar uma varrida na casa Depois eu volto e falo mais um pouquinho com vocês, tá bom? Aí eu vou mostrando o que eu vou fazendo por aqui Eu tô pretendendo fazer, ver se eu consigo fazer Tipo uns nichos de papel... de papel não De... ai, folha de isopor Que eu tenho ali uma folha de isopor Que foi da maquete de Avla Já faz tempo que eu tô com a maquete a vida toda, né? E ela falou que eu não queria mais, tá? Eu só juntando poeira Então eu vou ver se eu consigo fazer uns nichos de isopor Porque sai barato em conta, né? E ver se vocês gostam e fazem na casa de vocês também Vou ver se a minha cola quente dá pra fazer, tá? Eu nem olhei ainda Mas eu vou dar uma organizadinha aqui Mas isso é mais tarde, tá? Agora de manhã eu vou fazer o almoço Vou lavar ali a louça Vou barrer a casa, lavar a louça E colocar o almoço pra cozinhar Fazer uma arrozinha, pode dar depressão Porque é bem rápido, né? É prático, o chão do tizinho faz Pra dar tempo quando ele quer chegar, almoçar E a gente também almoçar Então é isso Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês, tá bom? Fica aí Sai daí, então Então, minhas donas, eu lavei aqui a louça Já varrei a casa, lavei a louça Aqui eu vou fritar o frango Meninas, ó Lavei esse frango Esse frango não, né? Essas coxas de frango com vinagre Depois eu espremi um limão Tá até aqui o limão ainda, ó Espremi um limão E deixei aqui por uns minutinhos Aí eu não lavei Eu só escorri a água do limão E aqui eu coloquei sal Alho Um dente de alho Tava grande Então eu coloquei só um E açafrão Cheiro verde, não Açafrão Coloral E cominho E deixei aqui Agora eu vou colocar pra fritar Feijão, ó Já temperei E o arroz Já está prontinho Vou colocar o frango pra fritar Agora se vocês quiserem assar no forno Assar no forno Fica muito mais gostoso Do que frito Mas como não está pegando Então vou fritar aqui mesmo, tá? Em cima da boca do fogão Ia fazer uma farofinha de couve Mas não vai dar tempo Porque a minha querida já largou Então vou fazer só o suco agora E colocar pra fritar aqui a coxa E depois eu volto, tá? Como é que eu vou pegar oности Uma legal E aí E aí Então vamos Tchau. 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 Então, lindona, voltando aqui pra falar com vocês, gente. Já são quase duas horas da tarde, já almoçou. Eu acabei de... Como é que fala? Já tô esquecendo das coisas, sabe, ultimamente. De enxaguar. Acabei de enxaguar umas roupinhas. Coloquei lá na hora de serviço, que tá nublado direto. Sabemos sozinha ficar nublado. Deixei lá na hora de serviço pra ver se seca, né, escorrendo a água. E aqui, minhas, ó, eu peguei essa... Esse isopor. Essa folha de isopor. Ela é daquela de quase dois dedos, ó. Deixa eu ver quanto tem de largura. Vou tentar reaproveitar ela, gente, pra não ir pro lixo, né? Ó, ela tem um centímetro, quase dois centímetros. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó. Ela tem, ó, dois centímetros. Não quer focar, gente. Mas dá pra ver aí, né? Ó, dois centímetros, tá vendo? De largura. Aí aqui eu fiz uma marcação. De dez centímetros, que eu quero a... O tamanho, assim, a largura da minha... Do meu nicho. Ó, fiz um monte de marcação aqui, ó. Pra mim fazer uma linha. O bom é estilete, né? Pra cortar. Mas como eu não tenho, eu vou testar com essas duas faquinhas aqui. Tá desfocando direto, sei lá. Essas duas faquinhas aqui, pra ver se ficar legal. Eu vou cortar tudo certinho. Depois eu falo pra vocês a medida, tá? Deixa aqui passando no vídeo a medida que eu fiz. Porque tem que ser quatro pedaços de isopor pra poder dar um nicho. Mas eu coloquei a cola quente aqui, ó. Pra derreter. E é isso. Vamos ver se vai dar certo. É isso aqui, né, meninas? É isso aqui. Então, meninas, ó. Ficou assim, gente. Tá bem durminha. Se vocês quiserem... Quando vão fazer, né? Se vocês forem fazer aí. Coloca palitos de dente, parte e finha uns três aqui assim, ó. Pra sustentar mais. Eu vou fazer isso também daqui a pouco. E eu peguei também EVA que tinha ali. Porque eu coloquei esse lado pintado pra fora. Até que ficou legalzinho, né? Ficou feio não. Ficou diferente, né? Ó. Ficou dois lados pretinho aqui e dois lados pretinho aqui, ó. Aí aqui, essa medida aqui, foram quatro partes iguais. Foram dez de largura pra vinte e quatro e meio de comprimento. Por que vinte e quatro e meio? Eu ia fazer vinte e cinco. Só que a largura... O comprimento... Né? Ela assim, ó. Não ela comprida, sabe? Eu não cortei ela assim. Eu não cortei ela assim. Eu cortei ela assim. Então, essa largura daqui tem vinte e nove. Então, eu parti no meio com vinte e quatro e meio pra dar o tamanho certinho, né? De cada lado. Então, foram quatro partes iguais. Aí eu saí colando assim, ó. Aí você pode cobrir com um bota de presente. Pode ser colorido ou toda branca. Eu vou fazer toda branca mesmo. É... O bom de cobrir é porque cobre essas emendas aqui, ó. Tá vendo? Só mesmo essa parte de cima e essa partezinha aqui da frente, ó. Né? Pra ficar mais bonitinho. Então, vou fazer isso agora. Já fiz a marcação aqui da largura, ó. Só é recortar agora e sair colando. Agora aqui não é pra colocar coisa pesada aqui. Não vai aguentar, né, meninas? É tipo um vasinho pequenininho de uma plantinha. Tipo, assim, coisinhas maneirinhas, sabe? Pode ser também porta-tempejo, né? Servir, tipo, a condimento. Pode colocar quatro temperinhos pequenininhos aqui. Nada muito pesado. Porque isso aqui é isopor, gente. É só... Mas a gente tá decorando a casa mesmo, assim, sabe? E reaproveitando, né? E uma folhinha dessa aqui foi quatro reais de isopor. Uma folha de isopor dessas de dez centímetros. Dois centímetros, tá? De lá... De grossura. Ai, ai, você... Uma coisinha assim que eu faço você mesmo bem baratinho, né? Lindonas, voltando aqui pra falar com vocês. Ó, terminei, gente. Eu encapei toda a moldurinha, todo o nicho. E eu tô pensando em colocar aqui, ó. Porque eu quero, sabe? Fazer uma decoraçãozinha aqui nessa partezinha aqui. Dar uma boa faxinada aqui, organizada. Sabe? E tô pensando em colocar aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui. Ó. E colocar umas imagenzinhas. Por aqui, assim, sabe? Pra fazer uma decoraçãozinha. Se eu fizer a mesma, eu mostro pra vocês. Eu não mostro com essa parte, meninas. Porque é bem simples, tá? A minha divenção aqui de cada. Ainda sobrou essa folha aqui, ó. Todinha, gente. Dá pra fazer. Eu acho que... Mais... Um... Mais uns três, eu acho. Com uma folha de EVA... De EVL. De isoporso. Dá pra fazer uns quatro. Depende da largura que você for fazer, né? O meu foi de 10 centímetros de largura. Então, uma folha... Eu acho que dá pra fazer uns quatro nichos. Então, é isso, meninas. Deixa eu virar aqui a câmera pra falar com vocês, tá? Então, lindana. Você tem aqui um pouquinho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou mostrar pra fazer uma coisinha pra vocês. Mas... Tem basicamente quase nada pra mostrar. Eu vou lavar meu cabelo. Eu vou lavar meu cabelo. Eu vou mostrar lá por causa da sola e calcinha. Eu vou lavar meu cabelo. Gente, amanhã tem casamento pra gente ir. E eu vou gravar tudo pra vocês. Só que a gente não vai pra o casamento mesmo. A gente vai só pra recepção, sabe? Ai, vai ser um almoço. Ai, meu Deus, a gente vai. Então, eu vou lavar meu cabelo. Agora, vou dar uma hidratação boa nele. E é isso. Quando a Bela chegar, eu vou cuidar dela. Porque como é almoço, né? Amanhã eu só vou organizar a casa. E a gente vai cuidar pra se arrumar. Porque é de 11h30, tá marcado. Então... É isso, meninas. Um grande beijo pra vocês. Amanhã eu gravo mais pra vocês, irmão. Desculpa se não foi tanta coisa assim. Eu ia mostrar mais coisa pra vocês aqui. O que eu ia fazer. Não deu tempo. Eu tava ligando a loucinha pra lavar. Do almoço. Que eu não lavei. Eu vou lavar e hidratar. Enquanto vai hidratando, eu vou lavando. E é isso, gente. Se der... Acho que não vai dar pra continuar a gravação, não, tá? Mas... Gravei com tudo amor. Todo carinho pra vocês. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Feliz Deus, com Deus. E até o próximo vídeo, cês. Tchau.